Isabela, boa tarde pra você. O assunto que a gente vai falar agora é o seguinte. Dois homicídios aconteceram no Planalto Norte. Em Canoinhas, um homem foi morto a tiros e o crime aconteceu em plena luz do dia. E em Papanduva, a vítima teria sido raptada com outras três pessoas antes de acontecer um assassinato. O fim de semana violento, hein, Isabela? Boa tarde. Pois é, Furlan. Uma boa tarde pra você. A todos que nos acompanham, realmente são crimes chocantes. Eu começo falando de Canoinhas. Esse crime aconteceu, como você disse, durante o dia, né? Finalzinho da tarde de sexta-feira, por volta de cinco e meia da tarde, de acordo com o relato da Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros do município atendeu a essa ocorrência, mas quando chegou ao local, já encontrou a vítima, infelizmente, sem vida. O homem de 34 anos, né, ele tinha sinais... A vítima, desculpa, de 41 anos, tinha sinais de tiros no rosto e também no tórax. Os autores dos tiros e também a motivação desse crime ainda não foram identificados, mas a Polícia Civil já abriu uma investigação para localizar tanto o ou os responsáveis, quanto também para entender a motivação desse crime tão brutal. E quando nós falamos que o final de semana foi muito violento, infelizmente, em Papanduva também houve uma sequência de crimes que aconteceu na madrugada de sábado. De acordo com o relato da Polícia Civil, que investiga esse caso, aconteceu já na madrugada de sábado, por volta de meia-noite. O que aconteceu? Três homens armados, de acordo com o relato policial, sequestraram quatro pessoas. São dois homens e duas mulheres. E um outro homem conseguiu fugir. De acordo com o relato policial, todos foram torturados e uma das mulheres ainda foi estuprada. Um homem foi torturado, morto e depois o corpo foi jogado em um rio ali da região. Eles foram encontrados, localizados e torturados na região rural, entre Papanduva e outro município, Santa Terezinha. As vítimas tinham entre 22 anos até 34 anos de idade. A vítima que acabou sendo morta e jogada no rio foi jogada no rio Ercílio, na ponte coberta. As demais vítimas, depois de horas de tortura, que a gente nem consegue destacar por aqui, porque o relato realmente é muito forte por parte da polícia, foram então soltas após cinco horas de tortura. Além, é claro, dessa mulher que foi violentada. Agora, a Polícia Civil investiga esse caso para entender qual foi a motivação desse crime tão bárbaro e, é claro, localizar os autores desse crime tão chocante que aconteceu na região. Eu volto com você aí no estúdio. Isabela, obrigado pelas informações. É tão difícil para a gente, nós que trabalhamos com notícia, às vezes a gente precisa escolher palavras que soam menos agressivas, porque é para não chocar quem está em casa assistindo, mas a gente mostra a realidade porque é o que está acontecendo. A gente está falando de Papanduva, gente, uma cidade agradável para se viver, para cuidar dos filhos e, de repente, um crime brutal como esse, uma crueldade tão gigantesca de um cidadão que, infelizmente, não tem coração, gente. A gente para para pensar que isso poderia ser comigo, com a minha esposa, meus filhos, com você que está em casa. Imagina só, a vítima que foi assassinada foi raptada, com ela estavam outras três pessoas. Todas as pessoas foram torturadas, a mulher foi estuprada. A gente está falando de uma violência que excede a covardia, que vai muito além da crueldade. Pessoas envolvidas com o crime e que querem realizar o único desejo que está na mente deles e que ninguém tira, o de matar. Meu pai, dá para acreditar num negócio desse? Eu não sei você, mas eu confesso que, embora a gente esteja num dos estados mais seguros do país, numa região que é uma das mais seguras do Brasil também, a gente não está livre de violência. Então, eu não sei você, mas eu fico pensando o que vai ser do nosso dia amanhã? Que tipo de pessoa a gente vai encontrar no nosso caminho? Às vezes, uma manobra no trânsito pode fazer a pessoa tirar uma arma do porta-luvas e matar a outra pessoa. Ou o fato de você olhar para alguém porque você está com a cabeça pensando em outra coisa, o indivíduo já acha que você está encarando e já está querendo arrumar confusão. Quer dizer, são barbaridades. Eu vou te dizer, olha, essa é a história que a Isabela Corrêa trouxe para a gente deixa o coração aflito. Meu Deus.